Galera, vocês podem comprar itens de Rockshake lá na Ojaloga. Usando o código KBM vocês ganham 6% de desconto em qualquer item, além de eu dar bastante o canal. Link aí na descrição. Bom galera, Cacau, Balamara aqui. Seja bem-vindo a mais um canal de Rockshake, galera. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar o novo Black Market de explosão de gol, que é a bomba de gravidade. Que tem um grande diferencial das outras explosões que a gente já tem nesse jogo. Eu vou ter que mostrar aqui no modo treino mesmo, porque se eu vim aqui em garagem, customizar o carro e aqui em explosão não vai aparecer, até porque eu estou usando o Bexmod para ter a explosão. Então se você quiser esse novo Black Market sem pagar nada, você pode usar o Bexmod, que assim você consegue totalmente de graça, basicamente. E essa explosão de gol, galera, ela vai aparecer aqui na loja de itens. Hoje, assim que atualizar como item de destaque, como é um Black Market, vai custar cerca de 2 mil créditos. Isso que é bem caro, infelizmente, e as únicas formas de você conseguir ou é através da loja de itens, ou através de um Blueprint que você consegue no final das partidas, e aí você tem que pagar 2 mil créditos para você ter essa explosão de gol. Ela também tem nas versões pintadas, depois eu vou mostrar aí para vocês alguma dessas versões pintadas. E, bom, o diferencial em si dessa explosão é que, como vocês podem ver, todas essas explosões que a gente tem aqui no jogo, ela sempre que explode, sempre que sai o gol, ela empurra o seu carro. Nessa explosão, ela vai fazer o contrário. Como é a gravidade, ela vai puxar o seu carro. Ela vai basicamente sugar o seu carro. Se você entrar num buraco ali no meio da explosão, o seu carro vai desaparecer. Literalmente, vai para o Void, é isso. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui no modo treino. Beleza, já estou aqui no modo treino. Vou fazer um gol aqui, vou ficar parado. Só se liga que o meu carro vai ser puxado do nada. Ela está lá entrando. Foi puxado. Não estou fazendo nada. É isso que acontece. Literalmente, puxa o seu carro. A animação da explosão é legalzinho, até o som também é bem legal. Mas o mais top dessa explosão é esse diferencial, que ela vai puxar, vai sugar. Imagina uma partida 4v4, 8 carros em uma partida. Saiu o gol, todos os carros sendo puxados, que é muito doido. Isso é muito hora isso. Eu vou agora aqui, vamos fazer aqui o gol. Quase que eu erro. Fui puxado, meu carro desapareceu. Literalmente, porque eu entrei ali no meio. É isso que acontece quando você está perto do gol e ele é sugado. Na primeira vez eu não fui sugado porque eu estava muito longe. Então até eu chegar ali na explosão, já tinha acabado a animação. De novo. Chutei, ó. Estou parado. Fui sugado, ó. Sumiu. Desapareceu. Muito legal isso, cara. Realmente, show de bola a ideia deles para essa explosão. Ó, eu vou agora chutar, vou tentar aqui, tipo, fugir da explosão. Ó. Vai entrar, vai. Ó, estou fugindo. Ó, estou sem puxar, meu. Não tenho o que eu fazer. O negócio puxa mesmo, não tem como fugir dela, não, meu. Você pode estar, sei lá, no... Eu vou fazer o gol e vou ficar no meu gol. Deixa eu ver se eu vou ser puxado aqui. Vamos ver se a explosão pega aqui. Ó, vai entrar. Nossa! Eu estou no meu gol e fui puxado mesmo assim. Caramba! As explosões normais, ela empurra em um certo alcance. Acho que vai mais ou menos até aqui se o gol sair desse lado, se não me engano. Não passa no meio de campo. Essa aqui passa, você pode estar do outro lado do mapa que você vai ser puxado mesmo assim. Caramba, que doideira, velho. Ó, de novo. A animação também é legalzinha. Um roxo com azul ali, uma bola... É bem... O brilho é gigantesco dessa explosão. Eu vou agora aqui mudar a cor. É... Só pra gente... É... Ver como que fica. É... As outras... Versões pintadas desse Black Mark. Ó, eu coloquei aqui uns botes só pra ver todo mundo sendo puxado. Olha só! Meu Deus! Que da hora, velho. Bem legal. Todo mundo é puxado mesmo. Muito doido isso. Ó, bem da hora. Ó, eu coloquei aqui a cor preta. Vamos ver como que fica. Nossa! Olha que muito louco! A cor preta. Que da hora! Ó, agora eu coloquei a versão branca aqui da explosão. Vamos ver... Ah, é da hora também. A preta e a branca, ó. Show de bola, hein? E ó, para fechar aqui a cor vermelha. Porque as outras cores, tipo laranja, rosa, azul, verde... É basicamente o mesmo esquema, né? Vamos fazer aqui. Vamos ver como que fica. Ó, a vermelha! Que da hora! Ah, pelo menos são as cores mais legais, né? A explosão de gol. Vermelho, branco e preto. Fica sempre show de bola. Então, bom. É basicamente isso, galera. O vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Diga aí nos comentários o que vocês acharam dessa nova explosão de gol. Esse novo Black Market. É isso. Muito obrigado a todos, galera. Ainda hoje vai sair um vídeo aí mostrando as novas rodas, boosts e tudo mais que a gente tem. Ainda novas séries. É... Momentum. É... Não só isso. Amanhã vai ter um review completo do novo carro. Então, muito obrigado a todos, galera. Valeu, falou e fui. É nóis! É nóis! Obrigado.